Fala aí galera, esse aqui é o canal do Moita, o canal Explosão e a gente tinha prometido fazer uma paradinha com aquela abóbora né quem acompanhou o canal aí se ligou na parada né aquele carinha ali estava no outro vídeo e agora nós vamos saber o que nós vamos fazer hein quase ia me esquecendo, vocês não tem noção de tão quão longe a gente está tão 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 distante muito longe mesmo, esse lugar aqui nós rodamos o mundo, dá uma olhada aí dois mil anos depois dois mil anos depois chegando o dia, terceiro nós temos umas paradinha aqui pra mostrar pra vocês hoje nós temos aqui ó, pra apresentar aqui, pra aquele carinha lá ó nós temos a bomba Armagedon pouca gente conhece ela no Brasil morri inclusive ela não é fabricada aqui a bomba Faraó né essa coisinha aqui é muito boa olha o tamanzinho daqui só pra mostrar pra vocês nós vamos brincar um bocadinho nós vamos brincar um bocadinho com ela tem bastante aqui a Malvina a Malvina o pessoal conhece né essa daqui oh será que não claro né não podia deixar faltar o busca pé né então nós temos bastante coisa aqui pra brincar e nós temos também uns produtos aqui bem violento as explosão aqui lembrando que tudo tem que ser feito com segurança né então nós temos aqui com a gente também que vai cuidar aqui de toda a parte Fala aí galera esse aqui é o nosso bombeiro que toma conta de tudo aqui o set aqui pra não ser blue tudo isso aqui lembrando que só pode ser feito por pessoas que tenham conhecimento ficar totalmente seguro totalmente preparado entendeu controlado o ambiente controlado não pode ser feito de qualquer maneira crianças não podem fazer isso em casa de jeito nenhum isso aqui só pode ser feito por pessoas que realmente sabem o que estão fazendo então aqui só tem gente preparado tem ninguém assim que não conhece mas sem muita conversa sem muita lê 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 também com o nosso semelhante William Bolt que vai sempre participar aqui dos nossos vídeos vamos para a parte melhor a parte da explosão afinal de contas o canal é uma explosão né eu sou o Marcelo Moita e nós estamos no canal explosão galera tudo com segurança né então agora em diante eu sou o Darth Vader Darth Vader na parada velho é isso aí ó agora o negócio o bicho vai pegar essa daqui é bem maior valeu? valeu é bem maior hein é nóis não não é mais eu ainda achei amor um ótimo o Vielleicht não só tira que ainda inn E aí o 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